Meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um vídeo com nossa amiga Dona Deuzuit e seu Valmir. Boa tarde a todos. Boa tarde. A todos nossos amigos que se encontram, né? Seu Valmir acabou de me falar com um negócio que eu fiquei tão triste que na realidade esse vídeo era mais para explicar o que o seu Valmir ia fazer. Ele já acabou fazendo antes de eu chegar aqui, né? Chegar. Porque às vezes as pessoas... Mas é aquele ditado, a gente tem que se apegar com o que tem, né? Que tem, né? Você já viu esse ditado, né? Que se apegar com o que tem. É. Avisar para os nossos amigos desde já que seu Valmir me convidou para fazer um vídeo com ele. Porque seus Valmir, Dona Deuzuitos, estão passando por um momento difícil, né? Com umas contas que atrasam tudo. Você fez uma conta antes de... Antes de você se adercer, você tinha feito uma conta? Foi. Eu fiz... Aliás, eu fiz duas contas, né? Duas contas. Foi. Até eu tinha feito a empreita com o meu sogro, né? Uhum. E oito carreiras para mim fazer para ele. Aí o senhor só me deu o dinheiro. Ele me deu o dinheiro quase todo desse empreita, né? A gente estava aqui para um lado, fechando para outro, continha para o lado, fechando para outro. Uhum. Aí antes de eu começar o saído dele, eu me alici. Porque é assim que nossos amigos vivem por aqui. Se eu Valmir, um cara muito trabalhador, toda vez que chega aqui, você vai ver que está fazendo alguma coisa. Trabalhando ou na carreira, assim. Mas eles vivem assim. Às vezes, pegam o dinheiro até emprestado. Uhum. Ou até adiantado para pagar em serviço. E é assim que eles sobrevivem para dar conta da família, na realidade. Porque eu mesmo, eu pensava que estava tudo bem, né? Se eu Valmir trabalhando, se eu Valmir trabalhando e estava comendo, né? Trabalhando e comendo, está bem. Tem a casa, né? Então... Meia crítica, né? Deus prepara tudo, né? Eu acredito que sim. Você acredita que sim, né? É verdade. Deus prepara tudo para a gente. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Então, é aquele negócio. Eu mesmo, Dandozeite, agora a gente está falando aqui porque a gente está sabendo da dificuldade que vocês estão passando. Você entendeu? Vocês estão passando dificuldade. O seu Valmir, antes disso, eu já tinha até falado com o nosso amigo, até com o nosso amigo, o seu Carlos, com outro mais, que o seu Valmir estava negociando um terreno aqui do lado, né? Aí o seu Valmir negociou esse terreno para pagar em parcela, né? Pois. Parcela de quanto você está pagando? De duzentos. Parcela de duzentos reais. O terreno está aqui do lado, logo aqui. Ele já até... Todo plantado. Está todo plantado, né? Aumentou o quintal, né? Aumentou. Mas também aumentou a dívida, né? A dívida também aumentou. E é assim, porque o Valmir comprou esse terreno, por causa... Quando marcaram essa casa aqui, é só esse terrenozinho aqui que a minha irmã me deu, né? Para fazer a casa. Mas aí nesse dia o Valmir não estava aqui, eu tinha ido para a Teresina buscar a mãe dele lá, né? Aí o seu Cristóvão pediu para um rapaz vir me de aqui, né? Aí o rapaz veio mais outro, né? Aí a casa ficou muito... Eu vi lá. Para o outro lado, né? Para o rapaz quase pegando o terreno do outro homem, né? Quase o terreno... Aconteceu já... Quase pegando o terreno do vizinho. Então o seu Valmir se obrigou a fazer isso. Foi, me obriguei. Se obrigou a comprar, porque... Para não ter problema depois. Isso, por causa que o pai mesmo deu conselho para o Valmir. E o Valmir ficasse meio de negociar esse terreno, porque ninguém vai querer comprar esse terreno Porque o canto da tua casa ficou guarda dentro do terreno ali. Aí para passar uma cerca fica ruim, né? Aí o Valmir disse, não, não tenho como comprar esse terreno. Esse aparte, tu caça meio de ficar pagando, tu dá uma parte e fica pagando o resto, de... Faz parcelado com esse terreno lá do teu terreno. Aí até para... Às vezes o homem ia querer pensar em alguma coisa também. Aí ele diz, não, pois eu vou caçar mesmo, né? O Ed, que ele pegou esse dinheiro na mão do meu pai, né? Para mexer nas caeiras, para poder ir pagando, né? Para dar a entrada. Para dar a entrada no terreno. Aí você disse, eu vou encher, eu vou trabalhar, vou fazer as caeiras para o seu sogro. E esse, por tempo, estava eu ia pagando, por quê? Porque ele ia me esperando, ia fazer, ia pagando, né? Ia pagando para ele, né? Foi que não deu tempo, porque logo aconteceu esse acidente, né? Foi, foi, foi. E através disso, lá para cá está vindo muita perreira, né? Que eu estou vendo. É muita... É muito. É muito. Quando chega o seu Valmir dizer isso, é porque está muito medo. É porque eu não vou te contar muita coisa, né, seu Chico? Assim, eu fico aguentando, não tem? Aguentando, aguentando. Quando eu estou trabalhando, é fácil as coisas. A gente deve dar de um lado, mas trabalha para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, né? E vai passando, porque vai passando. A gente compra um quilo de carne, compra alguma coisa. Compra um frango. É, e aí cheio de parado. Aí eu fico, tem dia que eu não estava, eu não estava nem dormindo de noite, né? Estou preocupado. Chegou um dia eu estava de beber remédio, aquele remédio para dormir. Por causa que ele se preocupar com essas contas, né? Ele, rapaz, não vai se preocupar no que esse pessoal está vendo que você está doente. E não pode fazer nada, porque está doente. O negócio, por sinal, ele tivesse sardim, né? Não tivesse trabalhando para poder pagar as contas dele, está certo, né? Aí foi no que ele, um dia eu mando pedir um remédio da minha irmã para poder dormir. E o rapaz, tem lagartes de mão. O rapaz, tem na cabeça, não. Seu Valmir é aquele negócio, exatamente, seu Valmir. Não pode ficar impressionado, não. Porque todo mundo está sabendo que você está doente. E o seu Valmir acabou de fazer o que a gente falou no início do vídeo. Ele acabou de vender a moto dele, né? Foi. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo. Eu até vim aqui para o seu Valmir, eu tentei o seu Valmir ter me falado. Não, seu Valmir, vamos lá fazer um vídeo, ver como é que vai dar. Porque o seu Valmir acabou de vender a moto, que... Vender a perreado, nunca que a gente vai vender por... Por o preço normal, por o preço correto. Não chegou nem perto do preço que eu queria, né? Nem perto. Mas o quanto é o quê, né? Para dar venda, a gente tem que pagar, né? Aí você tem que vender. Aí você, com o dinheiro da moto, você pagou o terreno ou você está com o dinheiro guardado? Ainda estou indo, você chegou com ele, ainda não mexi, não. Está com o dinheiro guardado, porque... O bom chegou ainda agora, pouca hora, também não mexi em nada, né? É. Você está com medo do cara de devolver a moto? É, eu fiquei assim, porque se ele achar algum defeito na moto, que eu expliquei tudo para ele. Aí ele foi, levou o documento da moto na rua, para reparar se tinha multa, se tinha coisa, né? Aí puxou, não tinha. Só o atraso que estava dando, disse que estava dando mil e trezentos. O atraso, né? Os papéis dela, né? Eu digo, não, com essa naima, eu vou deixar aqui. Se ele se arrepender de qualquer coisa, eu devolvo o dia dele, ele me entrega a minha moto. Que você, se você não tinha te dado a palavra, você não tinha nem entregado? Eu não tinha nem entregado. Não tinha, não. Agora, eu tinha dado a minha palavra, né? Aí eu digo, não, tá bom. É. Assim. É uma situação difícil, seu nome. É uma situação que talvez você nunca que pensava, eu ia passar um dia por isso, né? É. A gente não... Acho que ninguém nem pensa mesmo, né, senhor Chico? Nem pensa, né? A gente não se prepara para esse tipo de coisa, né? Esse dinheiro da moto, vai dar para você fazer o quê? Vai dar para você pagar a sua dívida? Dá, senhor Chico. Dá para você pagar toda a sua dívida? Dá. Dá para pagar, né? Dá. Aí vai ficar kit, toda a sua dívida? É, fica kit, não tem? Fica sem moto, ou seja, nada mais. Eu fico limpo. Fica sem moto, mas paga aí, aí depois tem que arrumar o que comer, né? Isso aí, o que comer, né? Né? Exatamente. É, até que nem a dona Lise falou, é melhor dar um jeito de dormir tranquilo, né? É. É que eu estava preocupado já, ela já estava preocupada também, né? Quando eu dei um pouquinho, eu fico preocupado. Eu digo, eu já botei na minha cabeça, eu digo, não, não está me preocupando com conta não. Aí ele fica, fazia, acordado, agarra, não sei, sério, mas tudo bom. Eu digo, agora eu vou estar me preocupando. Eu digo, agora eu não posso dar jeito, né? Aí eu vou dormir e fica, acordado. Acordado pensando. A pessoa não tem que tirar da sua cabeça. Assim, imagina quantos dias que eu vou passar deles, eu acho que sem poder trabalhar. É. Porque toda pessoa que vem aqui, diz, rapaz, tu vai passar seis meses ou mais sem poder fazer nada, né? Hum. Aí eu acho que se preocupa mais ainda. Ele já está agoniadinho, ele vê aí, faz isso aí, ele diz que está que não está, ele está por um mês. Aí eu digo, mas não pode. Porque para estar por um mês, tem que estar com a perna pendurada, né? Não tem como. É, se for, se é para passar seis meses, vai passar mais. Aí sim. Aí sim, aí tem que ter paciência, seu Valmir. Agora, é que nem você fala, você não está dormindo, agora que você vai pagar só a dívida, você consegue dormir porque pode virar um problema mais sério também, viu? Pode virar um problema de você perder sono por conta dessa sua situação. Pode que Deus o livre entrar uma depressão também, entendeu? De a pessoa ficar pensando noite e dia no que vai fazer, sem poder fazer, entendeu? Então, isso aí tem que preparar o psicológico, que é muito difícil para você que vir a vida, sair de casa todo santo dia, na roça, nas carreiras, ficar agora em casa. Não é fácil, eu imagino como é que é, né? De uma hora para a outra tem que parar de vez, entendeu? E se desfazer agora da moto, que era o que você mais tinha, que podia levar para ir de volta, ir de volta. Todo dia aqui do Rojão, né? É, você se desfazer da moto, mas não tem problema. Tem não. Com certeza, Deus preparou uma outra coisa para você, que você pode estar comprando uma outra moto melhor ou mais fácil, entendeu? Então, Deus é quem sabe, né? É isso aí que eu penso, né? É quem sabe e continue dormindo tranquilo, que no primeiro lugar a gente tem que ficar tranquilo, viu? Para depois isso não trazer um problema para a gente de saúde, mais ainda, viu? Psicológico, que o problema psicológico é terrível, viu? Eu estava até dizendo para mim, eu também aqui, rapaz, talvez entenda, outro não entende. A pessoa está doente, a pessoa chega na galinha querendo cobrar a gente, aí a gente fica sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. Porque tem gente que sabe, não, para o frontal está doente, eu vou esperar ele ficar bom. Esperar ficar bom, que ele não é desse tipo de gente. Não é tipo, um dia anda me enrolando, não me enrolou. Exatamente, então a gente tem que ver isso aí direitinho. Que também seu Valmir vai prestar dinheiro para ir para tirar para o médico, né? De novo. É, agora não tem 23, segunda-feira. É uma situação difícil, mas a gente confia muito em Deus em primeiro lugar e nos nossos amigos. Está sempre ajudando a gente, viu? Ele está certo. Está certo. Assim como aqui, tem aqui um presente que vem do nosso amigo seu João Batista, do interior de São Paulo. Quando eu falo para vocês que essas pessoas parecem que adivinham, é a necessidade da gente. Você entendeu? O nosso amigo seu João Batista disse, olha Chico, leva uma cesta básica para o seu Valmir, Dona de Zuiz. Aqui está, meu amigo seu João Batista, do interior de São Paulo, uma cesta básica. Para falar a verdade, seu Chico, ainda agora eu estava falando para o Valmir. Digo, o Valmir vai ter que comprar hoje para fazer a janta. E o último daqueles cestos que você comprou, trouxe daquele dia, eu botei hoje para o almoço, né? Pois não vai comprar. Seu João Batista já mandou, viu? Basta a gente ter calma, né? Basta ter calma, porque aqui nesse trabalho nós temos muitos amigos, viu? Que gostam de ver a felicidade do próximo, viu? Seu João Batista, muito obrigado. Aqui está uma cesta básica no valor de R$250,00. E que nem a Dona Zeziz falou, olha, o arroz já não tinha mais. Não tinha não. A janta não tinha não, viu? Pois faça a janta, que tem bastante arroz agora, viu? Tem, sim. Obrigado, nosso amigo seu João Batista, do interior de São Paulo. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. E ele também mandou R$100,00 para o seu Valmir. Olha, seu Valmir. Muito obrigado. O nosso amigo seu João Batista, do interior de São Paulo, ele mandou, foi R$350,00, sendo R$250,00 de cesta básica. E R$100,00 na mão do seu Valmir. Obrigado. Muito obrigado demais. De coração, querido. Nós só temos que agradecer mesmo. Essas pessoas de tão longe que acreditam muito na gente, viu? Essas pessoas... E eu tenho muito de dizer, chegou na hora mesmo. E nós já ia se bater para comprar para fazer a janta. Se bater para comprar para fazer a janta, né? Saber que... A dona deus aí tem quantos filhos? Vocês têm? Tão seis filhos, né? Seis filhos. E seis filhos para dar comida e sem saber de onde é que vem nesse momento, né? Seu Valmir com dificuldade. Mas tem muitos amigos nossos, assim como o nosso amigo seu João Batista, que nesse momento está assistindo nossos vídeos e está vendo o tamanho da sua dificuldade. Isso é o Valmir. Não. Dificuldade de saber o que vai fazer para comprar almoço e a janta. Dificuldade de dizer que nunca acharia que ia passar por um momento desse, né? É. De ficar em casa e aí o psicológico da gente às vezes está a mil, viu? Imagina como é que você está passando. O psicológico. Tem muito cuidado com isso, viu? Ah, moço. Porque mesmo que seja seis meses, que quem diz isso é o médico, não somos nós. Que é? Nós não sabemos nada. O médico vai saber o que vai falar para você. Às vezes a pessoa diz, ah, daqui a seis meses, daqui a oito meses. Não. Quem dizia o médico. O médico vai falar para você quantos meses vai ficar em casa, né? Nós não estudamos para isso. Ele está bem encaminhado. Está bem bom mesmo. Eu estava conversando com a enfermeira que veio ajeitar a perna dele. Ele percebeu que a perna dele está torta, né? Tá. Aí a enfermeira diz que lá, no retorno, no dia que for torrar, o médico mesmo vai dizer se quando tiver mais torrado, você vai ser obrigado a ficar fazendo terapia? Fisioterapia, né? Isso, né? Aí ela diz que lá disso, né? Ah, mas eu acho que com certeza. Até por um tempo que você vai ficar parado, com certeza a gente tem que fazer fisioterapia, né? Pelo tempo que você vai ficar parado. Porque é mais caralho, né? Se eu fizer os dois estudos, os dois estudos, os dois estudos, os dois estudos, os dois estudos. Aí a minha ali trabalha no posto e diz que vai ter mais retorno, né? Aí ela pediu para nós conversar com o doutor lá, para botar a traca para a Esperantina, porque não tem condição da gente ir direto para a Peripiri pagando preto, né? E aí a gente agradece a cada um dos nossos amigos que está nos assistindo, os nossos amigos já sabem a dificuldade do nosso amigo Silvio Almi, porque desde quando o Silvio Almi fala, a dificuldade é porque o negócio está sério, viu? Está sério, está sério, o negócio está sério. O meu governo sorrindo, né? As coisas. Mas agora eu disse ali para o meu filho, rapaz, um tanto de dia desse parado, não vai ficar bom para nós não. É porque assim, tanto de dia desse parado, não vai ficar bom para nós não. É porque assim, tanto de dia desse parado, não vai ficar bom para nós não. É porque assim, tanto de gente, é que não está entendendo. A gente trabalha, né? Para um lado, com um dinheiro e para um lado, toma uma carne e se vira. E eu disse, a gente não quer nada. Mas o que comer, aí conseguindo, devagarzinho. Parvões, feijão, ovo, um dia bom, outro mais ou menos, e o tempo vai passando. Mas só que a pessoa está dizendo que você está aqui, não poder dizer, senão eu vou atrás de alguma coisa, esse é mais difícil, né? É difícil. É difícil, eu imagino. Mas você não pode também pensar desse jeito, esse é o seu vomito. Você tem que pensar que logo vai passar tudo isso, entendeu? Isso você tem que pensar. Porque às vezes, como a gente já falou nos vídeos, o seu psicológico, imagina como é que está nesse momento de saber a situação que você está, entendeu? Então, você tem que botar na sua cabeça. Logo tudo isso vai passar e você vai conseguir realizar tudo o que você está pensando. Primeiramente, você não estava dormindo porque estava com dívida. Você foi e vendeu a moto, né? Ficou a pé. Mas, quando você melhorar, você compra outra. Mas, moço, isso é que eu estou confiando, né? Você compra outra, e vamos ficar aqui na torcida com você, que você venha comprar outra, viu? Mas, moço. A gente, as marias, a gente torce tudo que dê tudo certo. Que não era para ter feito isso, mas que, que nem eu falo, a gente tem que se apegar com o que tem, né? Tem. Se apegar com o que tem e deu certo. Ainda bem que tinha moto para vender. Ainda bem que tinha moto. Moço, eu erra para todo lado aqui, mas, meu Deus, como é que eu roubo? E salvia para moto. E salvia para moto. E sem querer vender a moto. Olha, rapaz, de todo lado, só encontra raça moto. Então, é essa mesmo. Rapaz, não vai ter outro jeito, não. Ela mesmo. Muito boa, mas não tem ela mesmo. Você vai comprar outra. Fé em Deus, você vai comprar outra. A gente está com fé com tudo. Olha, a gente vai encerrar mais um vídeo. Muito obrigado. Dona Deuzinho, você quer falar alguma coisa? Dona Deuzinho. Eu só quero agradecer, né? Todo mundo. Eu quero agradecer a Dona Elizete, né? Que ontem mesmo ela falou comigo. Furade, né? A Dona Elizete, de São Paulo. Ô, minha amiga Elizete, muito obrigado. É a nossa amiga que ela não vê, ela só escuta, né? Nossa amiga Elizete, aquele abraço, minha amiga. Eu gosto muito demais da Dona Ana Maria, da Dona Berenice, de todos, né? Eu vou falar o nome porque é muito, mas eu quero mandar um abraço a cada um. Muitos amigos que nós temos aqui. E amigos que estão aqui porque Deus escolheu para estar aqui para torcer pelo próximo, viu? Amigo que gosta de ver a felicidade do próximo, viu? Assim que nem eu e outros demais. São pessoas que gostam muito de ver a felicidade do próximo, ver alguém realizando sonho. Porque é tão bom ver uma pessoa feliz. É bom demais ver a pessoa feliz. É ótimo. É maravilhoso. Aprender, torcer pelo próximo é bom demais, viu, Dona Deuzinho? Que nem eu sempre falo, um trabalho que a gente faz desse aqui, a gente faz porque a gente torce pelo próximo, viu? A gente não mede esforço para ajudar alguém e mesmo dessa forma dando o recado dos nossos amigos, viu? A gente vem com todo o prazer do mundo. Obrigado, meu amigo Sr. João Batista do interior de São Paulo. Obrigado a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Do ladozinho tem o nome, inscreva-se. É de graça, você não vai pagar nada. Você vai ajudar a fortalecer esse trabalho, fortalecer a corrente do bem. A gente muito feliz por tudo que está acontecendo, viu, Sr. Valmir? Obrigado. E também feliz que você está se recuperando, viu? Está bem se recuperando, viu? Eita, é bom demais. E depois vai conseguir tudo que você amorte e outro mais. Não se preocupe com isso, não se preocupe. Não se preocupe com isso, viu? Que Deus prepara as coisas para a gente, viu? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.